Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma reclamação do Banco Neon no site Reclame Aqui. Eu gosto de trazer essas reclamações porque às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a nossa reclamação também, então eu acho que é uma forma da gente se ajudar, né? E eu gosto de pegar também reclamações que já foram respondidas pela instituição, né? Até para a gente saber qual que foi o retorno que o banco deu para a pessoa, né? Então eu acho que isso acaba ajudando bastante. E a reclamação, eu não vou me estender muito porque a reclamação de hoje é um pouco comprida, tá? Então vambora! Atendimento demorado, instabilidade do PIX e problemas de limite no Banco Neon. Essa reclamação veio do Rio de Janeiro, tá? Gostaria de expressar minha grande insatisfação com os serviços prestados pelo Banco Neon. Nos últimos meses, tenho enfrentado diversos problemas que estão comprometendo minha experiência como cliente. Primeiramente, o atendimento do chat do Banco Neon tem sido extremamente demorado. Em várias ocasiões, fiquei horas esperando por uma resposta e em uma situação a resposta só foi dada no dia seguinte. Esse tipo de atraso é inaceitável e não condiz com um serviço de qualidade. Além disso, tenho enfrentado problemas constantes com o PIX. Em horários em que mais precisei utilizar essa funcionalidade, o sistema PIX estava fora do ar. Isso tem causado transtornos e impossibilitado a realização de transferências instantâneas quando necessito. Um incidente específico ocorreu quando minha irmã fez um PIX para minha conta do Banco Neon. O valor levou horas para ser creditado em minha conta. O que nunca havia acontecido anteriormente. Essa demora na transação prejudicou o meu planejamento financeiro e gerou grande preocupação. Além disso, gostaria de destacar a questão de limite da minha conta. Recebo meu salário no Banco Neon há meses, mas sempre que solicito um aumento de limite, sou instruído a cadastrar minha conta para recebimento de salário, mesmo já tendo feito isso anteriormente. É inexplicável que mesmo com um salário de R$ 3.000, o meu limite permaneça em R$ 300, o mesmo valor desde 2019, quando meu salário era inferior. Essa situação é frustrante e demonstra falta de consideração com clientes de longa data. Esses problemas recorrentes estão levando-me a considerar seriamente a possibilidade de trocar de banco e cancelar minha conta no Banco Neon. Esperava um serviço confiável, ágil e que atendesse as minhas necessidades financeiras, mas, infelizmente, tenho sido desapontado repetidamente. Registo essa reclamação pública para alertar outros consumidores sobre as deficiências no serviço do Banco Neon e para que a empresa tome providências para resolver esses problemas recorrentes. Exige uma solução rápida e adequada para as questões levantadas, além de um posicionamento claro sobre as melhorias que serão implementadas para evitar a repetição desses transtornos. Agradeço a atenção e aguardo uma resposta urgente e satisfatória para essa reclamação. Essa pessoa fez uma reclamação, assim, né, toda, realmente, assim, uma reclamação de se levar em consideração, né, pessoal? Vamos, então, ver a resposta da empresa. Olá, Henry. Conforme falamos... Nossa, que nome chique, né? Conforme falamos por contato telefônico, recentemente passamos por uma instabilidade que afetou a visualização de seu saldo. Todavia, ao identificarmos a instabilidade, prontamente o nosso time interno atuou na correção. Referente ao limite de cartão, o pedido de aumento deve ser feito direto no aplicativo tocando em solicitar mais limite. No momento, a sua solicitação não foi aprovada. Será possível fazer um novo pedido de limite após 15 dias. Na Neon, temos uma análise interna de cadastro e de crédito, na qual consideramos os dados coletados de diversas fontes disponíveis no mercado. Estudamos as variáveis relacionadas ao seu histórico de consumo, crédito e pagamentos dentro e fora do Neon. Enquanto isso, se precisar aumentar o valor disponível para compras, você pode fazer pagamentos antecipados de fatura, assim seu limite ficará disponível novamente até que seja consumindo. Lembrando que se realizar esses pagamentos usando a sua conta Neon, seu limite é liberado na mesma hora. Seguimos à disposição em nossos canais oficiais. E essa foi a resposta deles, gente. Claro, a gente não sabe o que eles conversaram por telefone, né? Mas eu achei assim bem, né? Não solucionou muito o problema da pessoa, né? Mas enfim, talvez eles tenham se resolvido realmente de fato ali por telefone e tal. Mas assim, acaba sendo complicado, né pessoal? Principalmente porque essa questão do limite ou do atendimento também, né? Quando é esse atendimento demorado, isso acaba atrapalhando bastante, né? A gente sabe disso. Então, tomara que eles consigam realmente solucionar, né? E melhorar essas questões. O reclamo é que é um ótimo lugar para eles também verem pontos críticos que eles precisam de melhorias, né? Então, tomara que realmente ajude. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!